Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um BMTV Super Especial E dessa vez vai ser gravado aqui do Jardim do Escritório Um lugar super gostoso Quem tem a oportunidade de conhecer sabe como esse espaço é super zen E nós resolvemos fazer essa gravação aqui hoje Que vai ser bem curtinha, na verdade Bom, o vídeo de hoje são três produtos Da ES Cosmetics Que nós amamos E eles enviaram pra gente E eu vou mostrar pra vocês quais são Mas antes eu tenho algumas informações pra você Número um Essa taça maravilhosa que eu tô bebendo água hoje Porque aqui tá um calor intenso Nós ganhamos uma querida amiga, a Cláudia Toniello Que aí por suas viagens around the world Ela sempre traz alguma coisa muito especial pra gente E essa parada dessa vez foi em Paris Na própria fábrica da Moet Chandon Ela pediu pra que confeccionassem com exclusividade pra mim e pro Cleiton Muito obrigado, nós amamos Número dois Eu já falei no começo do vídeo A gente resolveu gravar no Jardim Porque é um espaço que tem mais a ver com o que nós vamos falar hoje Fica mais bonito até na própria visualização do vídeo E a gente achou que combinou Que vocês fossem gostar E a gente tá gravando aqui hoje Número três Mais uma gravação de chapéu Porque Eu estou com um plano novo Tô tentando fazer uma mudança diferente aí No visual Só que eu tô tendo que fazer algumas inserções E eu vou ver Se der certo Se eu gostar e falar Não, eu vou mostrar Gostei Vai ficar assim, vai ficar legal Eu vou mostrar pra vocês Se não, logo vocês vão me ver novamente sem chapéu Como tradicionalmente eu uso Cabelo curtinho e tudo mais Mas tô fazendo algumas mudanças Então eu tô Preservando um pouco esse pedaço da imagem Pra ver no que dá A gente vai ver Vamos começar o vídeo? Então pessoal Essas são as três colônias Que eu mais curti Aqui da IES Cosmetics Sertãozinho E eles mandaram pra gente Mais uma vez aí Lu, um super beijo Muito obrigado E eu vou falar pra vocês De cada uma delas agora Bom, eu vou começar Você pode ir pra cá Com a Disco Bom pessoal Essa colônia É a Neon Disco Ela é perfeita para homens sofisticados Sutil e espontâneo Essa fragrância Fresca e aromática Nossa, enrolei a língua No fragrância Abre com notas cítricas Refrescantes E vibrantes De especiarias Como a pimenta preta E o gengibre A nota quente Emana do coração Graças ao cedro E ao vetiver Com um toque floral De jasmin Um ligeiro amargo Do grapefruit As notas amadeiradas Do patchouli E o incenso Finalizam essa criação Gente, não tinha nem negócio Porque eles mandaram Essa colônia Pro Clayton Tem tudo a ver com ele mesmo É um cheiro super gostoso Né Clayton Ele gostou bastante Eu ainda não deixei ele usar muito Porque eu falei assim Ai, deixa primeiro fazer o vídeo Pro pessoal O swatch Pra depois você começar a usar Mas já usou um pouquinho É maravilhosa mesmo É um cheirinho Bem gostoso Bem moderno Só que ele é bem sutil Assim como o Clayton Que não gosta de aparecer Né Clayton Bom pessoal Essa é a colônia Summer Hillman Eu tava louco Pra fazer swatch Dessa colônia Olha o vidro Que máximo É um degradê de verde Com toque de amarelo E essa finalização em azul É incrível E ele é Uma criação aberta Leve E feito especialmente Para o homem despojado E irreverente Compõe notas frescas De melão Pepino Bergamota E tangerina E ela é complementada Por notas De corpo De artemísia Coriandro Manjericão Alecrim E gerânio Não Isso nada disso Ao fundo Encontramos notas Aconchegantes Como musk Madeiras transparentes Âmbar E patchouli Também Gente E esse frasco lindo Eu me apaixonei Pelo frasco Primeiramente Agora eu vou provar Pra mostrar pra vocês Pra falar né Pra vocês Sobre as notas dele Gente Ele é delicioso Sabe aquela colônia Que você passa Pra sair à tarde Ou pra um almoço Ou pra alguma ocasião Que você vai ficar O dia inteiro Fora E aí que Pro entardecer Quase chegando Pertinho da noite É uma companhia Perfeita Que é incrível 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 Eu amei muito E eu vou usar Bastante Summer Hill Man Lindo Lindo frasco Gente Eu já tinha lido Algumas coisas Em releases Sobre essa colônia Única Da Yes Fiquei super curioso Eles coincidentemente Mandaram E eu vou falar Pra vocês Sobre o que vem Na descrição Da caixa A beleza natural E o prazer Das coisas mais simples Da vida Inspiram a criação Da fragrância única Iris é o elemento Chave dessa composição Secado por notas Florais de laranjeira E jasmin No corpo Em seu coração A fragrância Se mostra quente E inspira Com acordes De patchouli Praline E vanila Única Combina aromas Elegantes Irresistíveis Que revelam O charme da mulher Que vive O seu próprio Conceito de felicidade Gente Uma descrição Linda 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 Olha que frasco Mais maravilhoso Essa tampinha Transparente Ai Deixa eu tirar Olha Vem esse Tasselzinho Pendurado aqui Tá super na moda Com essa onda De franjas E tal Vou provar Espirrei aqui O Summer Hill Vou espirrar Única aqui Nossa que delícia Realmente É um cheirinho Super Tem um cheirinho Super sofisticado Um cheirinho Bem expressivo Com uma cara Sabe assim De única De exclusividade De carinha especial E eu gostei Bastante Vies Parabéns Então é isso Vies Incrível Essas são as Três colônias Que a gente recebeu Aqui Da ES Cosmetics De Sertãozinho Que tá com um novo Método de atendimento E novo endereço Que tá aqui embaixo No GC Agora tá com uma super novidade Eles vão até você Olha que comodidade Olha como vocês são especiais Atendimento VIP Em casa Desse segmento Eu nunca tinha visto E agora A ES Cosmetics Faz pra você Espero muito Que vocês tenham gostado Das indicações São produtos Que eu gostei muito E com muito carinho Eles enviaram Pra que a gente Fizesse o swatch E provasse Pra falar pra vocês Esse foi o BMTV De hoje Um super beijo E até o próximo Tchau